Oi, boa tarde, tudo bem? Vamos fazer uma oraçãozinha comigo para que Deus possa abençoar a tua vida, a tua filha, a tua filha, a tua família, aquelas pessoas, tua gente querida, que precisa de oração. O Salmo 91, o 121, o 23, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque te livrará do laço do passareiro e da peste peniciosa. Ele que te cooperar com tuas penas, debaixo de tuas asas estarás seguro. A tua verdade é escuro, Braquel, não temerás panto noturno, nem certa que você tinha, nem a montandade que assola meu dia. Mil cairão do teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atendido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do exípio, porque tu é o Senhor, és o meu refúgio Altíssimo em a tua vida seu. Não o mal te sustentará, nem prago alguma chegará a tua tenda, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para te guardar de todos os maus caminhos. Ele te sustentará na tua esbruna, para que não tropece contra os pés em pedra. Me dará o leão e o áspide, colcará o pé do filho do leão e a serpente, porque estou encarecidamente minha boa. Também lhe valoei, valoei nosso retiro, porque ele conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, lhe valoei e glorificarei, darei a abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar os teus pés. Aquele que te guarda não toque e nejará. Este que não toque e nejará, me endormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te mostra de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Deixe agora para tudo sempre. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Deixar-me e fazer-me despacho. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refugere a minha alma. Guia-me pela beleza da justiça, pelo amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, nem o temeria a malgum. Porque tu estás comigo. A tua voz, o cajeiro me consola. Prepara-me perante a mim. A presença dos meus inimigos. Suja minha cabeça com ódio e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todo dia da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor por um longo dia. Pai nosso que estás no céu, Santo, Santo, Santo é o teu nome. Venha a nós para o teu reino. Seja feita a tua vontade. Faça na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá exoce. Perdoa nossas dívidas. Assim como nós perdoaste o nosso devedor. Não nos deixe cair em tentas sérias, mas nos livra, Senhor, do mal. Porque o Senhor reina o poder e a glória para todos sempre. Pai Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo dia, pela tarde, pela noite que já está chegando. Abençoa a vida, Senhor, de todo o que está ao alcance da minha voz. O Pai, o Filho, a família, Senhor. Dada a vitória, a guarda e livre, proceda de todo o mal, de todo o perigo, Senhor. Entrego nas tuas mãos todos os moradores de toda nasceu. Senhor, obrigado por tudo. Abençoa a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Confia, porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ele já te acrescentou, nesta tarde, a tua vitória. Em nome do Senhor Jesus. Crê nesta hora, Senhor. Amém? Fica com Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém?